Então vamos voltar aqui que eu estou fazendo os vídeos curtinhos para poder ficar fácil para enviar. Então você consegue ter acesso aqui a tudo, informação do sistema, 2GB, 16GB de memória, Android 9.1, resolução da tela 1.24x600, acho que está dando para ver, definição do som, então você consegue arrumar tudo direitinho, para onde é que sai o som, para frente, para trás, padrão, configuração de fábrica, isso aqui também o que vocês tiverem no manual tem as configurações, volumes de chamada e tal, brilho, como o sistema de navegação, para detectar o GPS, então você atualiza aqui depois. Aqui a galera me pergunta muito se tem configuração para comando de volante, tem, você vem aqui e configura, tem que configurar, entendeu? Aqui você troca os rótulos, eu troquei esse do Android pelo da Fiat, já fiz a troca, outras configurações e tal, mas é basicamente um celular, galera, eu já...